Eu não sou muito de compulsão. Para falar a verdade, eu gosto de cassino, mas jogo alguns minutos, ganho um pouquinho e 10% para mim já é muito, eu vou embora. Eu gosto de virita, de vinho, por exemplo, eu amo, mas eu como duas taças e não aguento mais. Enfim, eu não tenho muita compulsão, exceto por uma pequena coisinha. Eu tenho mania de querer saber o que está acontecendo, as novidades. Eu fico fuçando nas redes sociais, nos sites de notícia, ligando a TV para ver o noticiário, eu quero saber o que está acontecendo no mundo. Parece que eu estou perdendo alguma coisa importantíssima. Enfim, é só compulsão, mas é só isso também.